Já o Itabaiana, que estreia domingo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, contratou o lateral esquerdo Edinho, que já jogou no Sergipe e no próprio Tricolor. O time anunciou também a chegada do volante Diogo Orlando, carioca de 32 anos, que já jogou no Ceará e teve como último clube o Santo André de São Paulo.